Talvez eu não consiga, mas se depender de mim, acho que consigo. Terry Fox tinha 18 anos e morava na Colúmbia Britânica, quando foi diagnosticado com câncer ósseo. A quimioterapia e a amputação o deixaram com uma perna artificial e memórias daqueles que ainda estão na batalha contra o câncer. Crianças da minha idade ou mais jovens, e você simplesmente não pode deixar algo assim e tentar esquecer isso, e eu não poderia de qualquer maneira. Eu tive que tentar fazer algo sobre isso. E ele fez. Terry treinou com sua nova perna por 14 meses. Então disse a sua família que iria correr de leste ao oeste em todo o Canadá, esperando arrecadar um milhão de dólares, para pesquisas sobre o câncer. Em 12 de abril de 1980, no ponto mais oriental do Canadá, começou a Maratona da Esperança, e Terry faria isso correndo 42 quilômetros, uma maratona todos os dias buscando doações pelas rodovias que passava, com seu melhor amigo Dog e irmão Dério, seguindo em uma van de apoio. Terry, de 21 anos, acordava às 4 horas da manhã para correr 19 quilômetros, descansava e à tarde fazia o restante do percurso, buscando arrecadar doações. Em Toronto, milhares de pessoas o aplaudiram. Para os canadenses, Terry se tornou um herói inspirador. Mas o que inspirou Terry, foram as crianças que ele estava se esforçando tanto para ajudar, crianças como Greg Scott. Estou chorando agora porque tem alguém aqui, que está passando pela mesma coisa que eu passei, exatamente a mesma coisa, ele tem apenas 10 anos. E eu tive o dia mais inspirador da minha vida até hoje. Então Terry, se deu uma tarde de folga, na Maratona da Esperança, para nadar com Greg. Era apenas o quarto dia de folga em 137 dias na estrada. Quando ele se aproximou da cidade de Thunder Bay, em 1º de setembro, Terry Fox, havia corrido 5.373 quilômetros. Ele estava neste trecho da estrada, neste marcador branco, quando ele pediu para ser levado ao hospital. Terry compartilhou a notícia de seu diagnóstico. O câncer se espalhou. E agora eu tenho câncer nos pulmões. Temos que ir para casa e tentar, tentar fazer mais algum tratamento. Tudo o que posso dizer é, se tiver alguma maneira de chegar lá de novo e terminar, eu vou. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.